Bom dia meu povo, meus inscrevidos e minhas inscrevidas do canal Fábio Viana Sigla VR Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu joinha e hoje o dia tá maravilhoso e quem acordou vivo é bom se virar, não pode esquecer disso não deixa ninguém estragar nosso dia hoje, o dia tá maravilhoso e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre raiva você sabe que raiva é um exercício mental nada mais que isso, toda vez que você estiver com raiva você substitui aquela raiva por um momento, uma coisa boa que você fez uma coisa boa que seu filho falou, sua mãe, sua namorada enfim, substitua a raiva por coisa boa, porque ela é exercício mental entendeu? Não tenha raiva no trânsito mesmo, as coisas que eu exemplo, xingava muito no trânsito hoje eu agradeço porque eu tenho um carro e porque tô no trânsito tô indo fazer minhas coisas, né? Eliminei hoje quando eu vejo gente discutindo, eu me dá vontade de dar risada no trânsito de verdade, então você controla suas raivas, suas emoções, né? porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo lógico que você consegue, raiva é emoção, tem emoção boa e tem ruim tem coisa que se você não pensar pra falar, você tem a vida inteira pra você arrepender coisa que você falou em dois, três segundos, então por isso que eu falo exercita sua mente, não fica com raiva à toa, entendeu? e se você ficar, substitui o mais rápido possível, né? porque a nossa cabeça, ela tá em cima do nosso corpo e todas as coisas de raiva sentimentos ruins ou bons, entra primeiro por aqui se você não tá tendo controle das suas emoções, porque ela entra por aqui vem direto pro seu coração, é como se você estivesse andando cabeça pra baixo você não tá usando seu cérebro direito, né? pra gente deixar a raiva dominar, as coisas ruins dominar, a gente tá andando de cabeça pra baixo, então é bom analisar toda emoção ruim, boa ou energia boa ou negativa ela sempre entra aqui pela mente da gente então é bom a gente controlar raiva é exercício mental se você tá com raiva de uma situação, você substitui pra uma coisa boa, e primeiro que não é nem bom a gente ter raiva de pessoas, né? se a gente tiver raiva de pessoas já é mais um motivo pra gente mudar e fazer coisas bem legais e mudar aquelas pessoas porque a raiva de situação até é normal ter mas por curto tempo não deixar aquilo dominar você por exemplo, se sua blusa rasgou se o livro caiu no chão, dá vontade de chutar sair rasgando aquilo, mas você lembra de uma coisa boa que você fez, né? porque não adianta, a blusa já rasgou mesmo o livro tá ali no chão ou o carro já quebrou essa semana aconteceu isso comigo você acha o quê? eu fiquei agradecido que bom que aconteceu isso, aí eu consigo resolver porque às vezes a gente fica reclamando xingando, sendo que a emoção ela entra por aqui se a gente não controlar as emoções da gente deixar ela entrar aqui pro coração que a cabeça tem em cima do corpo é como se a gente estivesse andando cabeça pra baixo, né? e não tem erro isso aí é fatal então analisa bem faça exercício mental com a sua mente a partir de agora tenha um ótimo dia bom trabalho deixa seu joinha pra mim compartilha esse vídeo tudo de bom pra mim e pra você que tá aqui fui fui